Tem pique pra garagem aqui, tá? Cuidado. É, pique pra janela única da garagem. Nossa, outra realidade. Hum, que delícia. Nossa, mil vezes melhor, viu fantasma? Parabéns. Obrigado, obrigado. Caralho, duro de nada. É isso mesmo, começamos assim já? Caralho, duro de nada. É isso mesmo, começamos assim já? Caralho, duro de nada. Caralho, duro de nada. Hum, tem da Switch boa, galera. É isso aí, tio, vamo embora. Eu não tava gravando, olha. Tô tão lindo. Fui fudido. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Eu ia falar que era o... Que era o Renan. Que ele aprendeu com um guile estranho esses dias. O que é? Colocar o goio na barricada. Nessa barricada aqui, inclusive. Daqui da porta do Uruguay aqui. Colocar o Uruguay na porta. Cara, isso é um desperdício tão grande de gadget, velho. O que que faria? Nossa, que louco. Eu esqueço que eu goiei a 25 anos, velho. Ai. Meu nome é Clayton Rasta. Se você não for o HS. Merde, engenheiro com 50 de vida. Valkyrie embaixo. 6. 4. 4. 3. 4. Vai acabar pro ele também? Mas eu não vou falar, cara, errada, não. Porque eu sempre tô errado. Vou plantar. Achei que ele tem câmera. Não, foi pela escada. Tem 4 de baixo. De baixo? Ele subiu já, foi pela escada aí. Tava ativando quando ele deu a cara. Nossa, é mal legal. Agora quando o cara morre, o cara do seu time morre, aparece tipo uma... o ícone da caveirinha em cima dele. Tem um counter do... do Grimm aí, que é o Viju também, né? Quem? O Viju também é counter do Grimm. Eu acho que o Viju e a caveira, pra ser sincero, viu? Eu acho que a caveira também entra. Acho que talvez mesmo. Olha esses drones. É o Niju que funciona esse aqui, de certeza, né? O... O Niju da última vez, cuchou na garagem aqui. Eu vou até dar uma... Com a peredinha aqui. Que louco. Tinha que ser o Henrique usando o Nuk. Tinha que ser o Henrique usando o Nuk. Tinha que ser o Henrique usando o Nuk. Onde tá esse mano? Na porta do vermelho? É, tá pingado lá. Tá bom, Fernandes. Tá bom, Fernandes. Aqui pro... Pra cima do Tubarão. Tava, na real, né? Boa. Ué, tá com configuração de ranking de uma... Ou tá na round pro League? Normal. Ué, mas... Não era pra ser o round... Ué, ué. Não, o número de round tá aumentado. Não, tá o número de round certo. Eu só botei pra inverter de um em um. Pra... A gente jogar com o Operador Novo uma vez. Antes de uma vez, a gente tem que ficar esperando um tempão, tá ligado? Então a gente tá numa casual, numa ranqueada com mais rounds. É, porque por exemplo, se porra... Igual a outra. Os caras fazem seis a zero atacando. Aí tu joga um round só com o Operador Novo, tá ligado? Aí assim todo mundo joga com o Operador Novo. Justo, justo. Porque senão você é um Spank igual tava acontecendo. Muito bem pensado, muito bem pensado. Nossa, o Lord da Night Reaven tá com aquela cinza agora. Eu vou entrar no final screen. O standard do que? Não sei se que eu tô indo. O que é exatamente? Tá ligado. Legal. 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 Legal, legal. Legal. Peguei o Legion. Ativei um boost pra gente. Mataca green toda nessa porra ai. Vambora, vambora. Bombe, lá pro bombe. Plantando. Caralho, matei o Nijil, to feliz. É isso. Esse é o ápice da minha carreira. Agora mesmo. Ah, é novo, 100%. Parece que eu tô segurando a P10, velho. Que bizarro, cara. Não é caralho o Hulk, hein? Não, não. Não mudou. Ah, é só no meio. É só no meio, pode pá. Que os caras não assistiam, pai, né? Ah, assisti, pode pá. É que eu vi, aí eu fiquei empolgadão. Esse é o tipo de mudança que deveria falar no começo da temporada, né? Mas... Mas... É que eu acho que deve ser um planejamento assim. Eles devem, tipo... Fazer, né? Todas as modificações. Saber que vão aplicar naquela temporada. E aí eles estrategicamente dividem ela pra manter a galera... Engajada até o final da temporada, né? Beleza. Não tem mais jogadores. E ficar aberto na frente. É isso aí, time. Reforça tudo, porra. Ué, esse armáriozinho aqui é tu em outback? Ou ele sempre teve aí? Eu nunca reparei, não. Eu acho que esse armáriozinho aqui é novo agora. Ah, esse é o problema. Você fica apilhado. Não, esse aqui é novo. Não é, esse aqui é novo. Às vezes não é porra nem. Não, não é porra nem. É isso. Dá longe? Vai de fora. É um drone aqui eu vou dizer. Não tem comentário, véi. É... Dois na porta do vermelho. Vamos ver do quarto... ... pro vermelho. Tá na porta já. O green entrou já. Saiu. Nossa, ele já tá puxado aqui. Mais um aqui. Mais um aqui. Ai, mais um. Ai, que droga. Eu tenho leve impressão. Não sei se eu tô pensando em coisas, mas eu tenho a leve impressão que o Nerd tá testando se o meta da finca de LMG ainda existe. Ou eu tô pensando em coisas? Próximo vídeo dele. E vazou o próximo vídeo do Nerd. Vale a pena jogar de finca. Como a finca aí está? Pior que, mano, eles mexeram no recuo, mas de todas as armas que eu testei até agora eu não senti tudo isso não, véi. É, só mais um impacto de primeiro momento, tá ligado? Tá acostumado com o jogo, sua memória muscular já é de controlar esses recordes, mano. Meu Deus, essa arma com cabo vertical é muito estranha na Nomad, véi. Ai, carai. Mas a gente tem que conseguir abrir uma parede, mano. Se a gente abrir uma parede, a gente ganha. Essa é a formula do sucesso. Ah, a gente abre uma... Acho que é uma porcentagem. Você brincou aí, mas esses dias eu esbarrei no botão de live e eu tava com a live configurada pro canal da Asus, que eu faço live lá de quinta. Uhum. Do nada eu abri uma live no canal da Asus. Meu Deus, que ódio, né? Tu derruba alguém se alguém tiver fazendo live, né? É, não. Se você abre em cima da pessoa, não, não. Imagina, o cara tá fazendo a live da Asus, você abre, derruba a live dos caras, abre tudo. Não, imagina tipo a do Nerd, que ele faz com SBB Games, aí ele abre antes do horário e tem um cara ao vivo, tá ligado? Tá ligado. Tá ligado. Aham. Uhum. Mas eu coloquei o botão de segurança na minha live agora. É em cima não, guys. É em baixo. É em baixo mesmo. Tem um vizinho aqui na escada. É. Toma, Nijolas. Você matou o Niju? Aham, levei ele aqui. Caralho, toma, tá? Tem um grupo. Tem cara, guys. Ah, só eu tenho ou todo mundo tem? Não lembro. Todo mundo. Na esquerda. Boa. É isso. Alguém me salvou aí, que eu tomei uma bala e ninguém morreu. Caralho, o Nerd deu muito do rato. Ele ficou bem bocadinho no ponto cego do... Da Abelie. Nuke. Ah, tem uma entera agora. Cuidado na janela da sua esquerda, Batif. Já rushou aqui por cima, né? Escada Uruguai, escada Uruguai. Escada Uruguai? Sim. Tá aqui, ó, na sua suíte. Sai do porta. Sai do porta corredor lá. Banheira, tô bom. Dois bom, ó. Os dois aqui já lá. Lantando no ping vermelho. Quarto, suíte, vai suas costas. Banheira, porta banheira. Voltou bom, botou banheiro, banheiro. Tô lançando banheiro. Já entrou banheiro. Que droga, caí no ponto do vigário. Acreditei que a vida é um morango, peço perdão. Relaxa, papai. Sete. No máximo seis. Eu vim de ace, não consegui mudar a arma, a mira. Eita, porra. Ah, a K12 tá de 1.5, né? Dá uma olhada. Boa, agora a gente consegue abrir a... Ah, não, tem mute. Alguém tem coisa pra destruir mute? Não, não trouxeram a mini MP. E a gente é o melhor squad do Brasil. Não, pegaram não. Cara, vou tentar fazer um rush aqui, eu acho que vai dar certo. Fica vendo. Quebra aí pra tirar pra mim o mute, consegue? Mute quebrado. Só que aí tiro o pão ali atrás. Meu Deus, eu tô meio varado. Ah não, tô meio da medo. Nossa, quase, ainda foi... Nossa. Pô, esse daí é interessante, hein? Ele vai pingando em tempo real mesmo. Sim. Hum, interessante. Eu gostei. Nossa, em cima. Tinha um garagem, garagem em cima. Meu Deus, cara. Eu pulei a janela e o cara já tava ali me esperando. Mano, eu acho que eu tô pegando um pouco na pistola. Pegou do bombe? Hum, o último tá aí em cima então. Pera aí. Não, eu pego em cima. Não, eu pego em cima também. Ah, pegou de cima? Pegou. Ah, mas eu vou frontando de qualquer jeito. Pegando a câmera. A câmera é nossa. Olha aqui. Meu Deus, meu Deus. O cara não tem. Plantando. Tem o carro do cara não, mano. Caralho, cadê esse cara? Não tem telefone mais não? Eu já peguei o telefone. Alguém tá na câmera aí? Não, não. Tô com o telefone. Tá em cima. Ah, tô com o telefone. Não tem mais não. Não tem mais não. Tá me pulando da cozinha ali, ó. Vai vir aí contigo, ó. Boa! O melhor time do mundo, ISM. IZM. Nossa, tô ouvindo um cara bem em cima de mim. Já tem... Já tem... Já tem... Já tem... Tive aí. Vai entrar na garagem, eu acho, hein. Ih, já entrou a garagem, já entrou a garagem. Nem da cara, é... fica de LMG. Meu Deus! Tá dentro já, guys. Tá dentro. Ah, é o... vai... Aqui, ó. Vai plantar aqui. Ele é inteligente. Não dá pra varar, eu acho. Boa. Hum, tava esperando, ó. Cara, o Henrique é um tarado, velho. Olha isso, velho. O Fernandes, ele puxou... O Fernandes, ele puxou o Montagne pra fazer drop shot em mim. Meu Deus. E esse Rainbow Six Mobile, mano? Mudando a completa mediação. Será que rola, mano? Acho que sim, velho. Mas é um gás no jogo, eu acho. O Tofon já testou, né? Já viu como tá o negócio. Já se sentiu o bricolê. Público pra caralho é bom, mano. Mas tá utilizado, tá rodando isso? Tá gostosinho? Sim, sim. Eles só não conseguiram utilizar a iOS ainda, mas a iOS é fácil. Então... É, então. Eles liberaram agora a inscrição pro beta aqui no Brasil. Só que só pro Android. É isso. O Ubisoft te odeia a iOS. Cara, mas é melhor na real, porque onde vai tá o público mesmo é Android, mano. A iOS no Brasil é exceção e eles tão focando em mercado emergente, né? Não tão focando em... Ah, particularmente não gostei porque eu tenho iOS, né? Então... Acho que você tá errado. Ainda mais. O 762 disparamos perto do vermelho, eu acho. Não, não é perto do vermelho. Que isso, velho? Entrou touro já. Entrou touro. Ainda não vou falar nada. De onde? Entrou touro. Só que eu acho que ele já voltou. Ele tá indo pro... Pra... É ali. Tá a cabecinha ali na garagem. Ah, ele tá na janela ainda. Caiu aqui. Nossa, boa. Dá pra levantar a torno, acho. Ai, eu caí. Tomei. Tomei. Relaxou, 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 relaxou. E se a gente ruxar a garagem? Será que vai dar certo essa... Essa jogadinha? Sempre dá, mano. Bom... Toca aí o telefone, toca aí o telefone em tal. Toca aí o telefone. Toca aí o telefone. Ai, tinha mais um. Ai, que azar. Tem dois na salinha do azul. Dois na salinha do azul. Esse, no final desse corredor da sua direita aí. Olha que foi. Da sua direita, esse, da sua direita, esse. O que é esse? Tá agitado, tá agitado. Tá agitado. Tá plantando, tá plantando, guys. Vai cober lá. Que? Tu viu isso? Fonta, fonta. Tu viu que ele não morreu com esse tiro na cabeça? Não, não foi na cabeça, foi no braço, foi no braço. É, tava com o bracinho pra cima, mano. É. Caralho, velho. O castle também tem 1.5 na ump, não tem? Nuh! Deletado. Pegou melhor. Dane-se. Tomando esse spawn besta, cara, meu Deus. Que isso, chamou o Niju de besta, o louco, Nijuola. Vou spawn aqui a troca. O homem nasce bom. O drop shot de montanha aqui com o romp. Cara, o meu sensor do pulso, ele tá com problema, velho. Vê se tem jogos, o NJC. Deixa eu dar uma olhada. Mas eu não sei se vai dar pra ver não, porque ele tá com problema, o meu, mano. Ele não tá explotando ninguém. Opa, achei. Vindo vermelho, vindo vermelho. Vindo aqui no bônus. É, um jogos e um vermelho. Mais um aqui no ping, mais um aqui no ping. Ping dois, tem mais um. E tem, o último, o último tá nos jogos. Hmm... Ninguém no touro. Só no vermelho por enquanto, intel. É o dos jogos. Tá lá no touro. Tá lá no touro. Lá no touro. Sim, tá mais ou menos aqui no ping dois. Só no atacado. Entrou. Dentro dos jogos, calmou. Aqui no ping dois, mais ou menos. Só no atacado. Entrou no banheiro. Dentro do banheiro. Pega de dois embaixo, qualquer coisa. De... De quatro. Tá no quarto. Suíte corredor. Partiu, corredor. Voltou pro quarto, tá? Relaxa. Relaxa, relaxa, pontão. Tudo sob controle. Dentro do banheiro agora. Claro. Vou subir pelo... Aqui pela escapa ali. Boa! Patifolas! Nunca duvidei. Talvez um pouco, mas... Talvez um pouco. Talvez um pouco. Talvez um pouco. Caralho. Hipfire é o melhor amigo do Patif. É isso. Ah, por favor. né velho? Respeita a minha história com o CS. O que tem a ver? Eu não quero ajudar. Eu nem tenho história com o CS.